Salve galera internauta! Hoje como de costume tem o quadro do Quindim na Rádio Com a partir das 4h30 da tarde dentro do programa Navegando. E quem a gente vai entrevistar ao vivo nos estúdios vai ser o músico de Santa Cruz do Sul, radicado em Pelotas, o amigo Guilherme Galeano, que tem se apresentado aí nas ruas do centro de Pelotas e também em espaços alternativos aqui da cidade. Vale lembrar então, não esquece, a partir das 4h30 da tarde, no Navegando, no nosso quadro do Quindim, a presença do músico Guilherme Galeano. Forte abraço e espero todos vocês lá galera, não percam que o papo vai estar bem bacana e claro, uma canja aí do amigo Guilherme Galeano ao vivo lá no quadro do Quindim. Até lá!